Pra não dizer que não falei de flores Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos afora, em grandes plantações Pelas ruas marchando, indecisos cordões Ainda fazem da flor seu mais forte refrão E acreditam nas flores, vencendo o canhão A soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos De arma nas mãos Os quartéis lhes ensinam Antigas lições De morrer pela pátria E viver sem razão Agora Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Companheiros de viola Assim dizia Vandré Quem é Vandré? Quem foi Vandré? E o que fizeram com Vandré? Os amores na mente As flores no chão A certeza na frente A história na mão Caminhando e cantando Encantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando Uma nova missão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Quem sabe faz a hora, não espera acontecer